Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, com mais um vídeo de análise, dessa vez, sobre SMGs. E quando a gente fala no final do vídeo que o nosso conteúdo é diferente é porque realmente a gente adiciona coisas novas ao que geralmente já está sendo dito por aí. O último patch saiu já tem duas semanas, todo mundo trouxe análises e comentários sobre o que é o meta, quais SMGs são boas ou não. A diferença desse canal é que a gente te ensina a pensar caso você não tenha pensado no que foi exposto, tá bom? Primeiro, nós temos duas ferramentas muito boas de análise do Code Warzone hoje em dia. São elas o True Game Data e o SIM.GG. E eu gostaria que vocês tivessem muito cuidado na hora de usar essas ferramentas, porque o SIM.GG não é atualizado com tanta velocidade quanto o True Game Data e tem algumas particularidades entre os sites que vão te deixar confuso. Então, isso vai muito além de simplesmente você dizer para o usuário, para o viewer, o que está no meta ou não. Eu acho que a gente tem que começar a pensar sobre as ferramentas, a pensar sobre como montar as suas armas, porque, é claro, a gente tem tantas diferenças aí dentre armas que muitas vezes a gente não consegue explicar porque alguma coisa é recomendada para vocês. Por exemplo, aqui no SIM.GG, a H4 Blixen é mostrada para vocês com esse setup, que é um setup de Close Quarters Strafe. E tem um sniper suporte por aqui, mas que também não está otimizado. É uma submetralhadora com silenciador. Então, você vê que, tipo assim, ele te dá algumas opções pré-definidas de armas. Para 70%, 80% das armas funciona bem, ele vem com o setup bem otimizado. Mas vejam que aqui o SIM.GG, ele te oferece duas opções não otimizadas para a H4 Blixen. Se você usa essas opções, você vai ver aqui, por exemplo, que a H4 que eu montei, que é a amarelinha, tem um TTK em um alcance muito melhor do que a H4 que está sendo oferecida pelo site. Então, cuidado ao usar o SIM.GG e cuidado ao seguir vídeos de criadores que te mandam dados do SIM.GG sem você pensar no que você está copiando. Muitas vezes você fala assim, ah, pega um vídeo aí de criador X, copia o setup e usa. Você vai estar perdendo muito do poder de fogo da sua arma. Geralmente no Vanguard, vamos pensar, o que se usa na boca da submetralhadora não é nenhum tipo de supressor nem compensador. Você coloca o reforço de recuo, que aumenta ali a sua cadência de tiro. Pode ser pouquinho? Pode. Mas faz muita diferença quando você está logo frente a frente com o seu oponente. Então você põe aqui o reforço de recuo e usa a munição subsônica, já que você não vai precisar de velocidade de projeto, você só atira de pertinho. Outra coisa que varia muito no SIM.GG, cada hora ele coloca aqui algum tipo de acoplamento e um tipo também de empunhadura, tá bom? Se você joga no mouse e teclado e gosta de hipfire, e vamos pensar, novamente, não é simplesmente você pegar um vídeo, pegar uma arma e copiar todos os attachments. Você não sabe se você está jogando controle, se aquela classe foi feita para o controle, se aquela classe foi feita para o mouse e teclado. Então vamos pensar. Para mouse e teclado, Carver for Grip é muito bom, empunhadura Carver porque ele te dá hipfire, é muito bom de abusar de hipfire quando você está no PC e te dá também controle de recuo. O controle de recuo no SIM.GG é difícil de ver porque ele te dá aqui View Kick Vertical Multiplier e View Kick Horizontal Multiplier e Gun Kick Vertical Multiplier. Então, assim, eles têm quatro variáveis para te dizer se o recuo vai aumentar ou não e ele expõe aqui de uma forma decimal. Enquanto a galera aqui do True Game Data, eles expõem de uma forma muito mais gostosinha, você vai ver aqui, ele simplesmente pega o Under Barrel, Carver for Grip, ele coloca aqui, ó, vertical recuo menos 9%, hipfire menos 4%. Para você analisar os Under Barrels, os acoplamentos, que para cada arma muda, o True Game Data acaba sendo muito melhor. As fitas também, né, as empunhaduras também, acaba sendo muito mais tranquilo você analisar pelo True Game Data. Então, na hora de montar a sua arma, e eu quero deixar muito, muito claro para vocês, a arma está no meta, mas não significa que a sua Type 100, vamos dizer, da Type 100, a submetralhadora, tem que ser exatamente igual à Type 100 do seu amigo. Às vezes vocês têm diferentes estilos de play, vocês têm costumes diferentes, mecânica diferente, vocês têm maneiras de segurar o recuo diferente, então não precisa ser a mesma coisa. Às vezes você se adapta melhor com acoplamento e uma fita, seu amigo se adapta melhor com acoplamento e uma fita. Dito isso, depois de ter falado pra caralho das ferramentas e acessórios, o que que muda, e dado aquela, aquele, né, aquela tempestade na cabeça de vocês, aquele glorioso brainstorm na cabeça de todo mundo, a gente pode começar a falar um pouco de meta, tá bom? Mudei aqui alguns setups, coloquei o mesmo setup no sim.gg e no True Game Data. Esses sites, em alguns momentos, eles medem de formas um pouco diferentes. O TTK, mas em geral é a mesma coisa, eu vou mostrar pra vocês que é a mesma coisa, pra você não ficar desconfortável usando um ou outro, e aí você discute com seu amigo, ah, o True Game Data me mostrou isso, o sim.gg te mostrou outra coisa, no momento a gente tem 4 SMGs que são, estão amassando na verdade, não são simplesmente decentes, mas elas estão um passo acima de todas as outras, e são estas 4, a H4, a Marco, a Type 100 e a Stain, tá bom? Aqui tá o gráfico de TTK, e a gente pode ver claramente que a Type 100, ela é melhor do que todas as SMGs. E a Type 100, na verdade, ela foi melhor do que todas as SMGs durante muito, muito, muito tempo. O grande problema da Type 100 é que ela tem apenas 36 balas no pente, você pode até estender um pouco pra 48 balas, mas aí você perde o multiplicador de dano, e aí o seu TTK sobe um pouco. E o recuo dela é infernal, tá? Desde sempre aqui. Eu tava usando a Type 100 quando lançou o jogo, e eu usava até sem cano, sem nenhum cano, porque todos os canos dela são horríveis, mas se você é um tipo de jogador parecido com o meu tipo de jogo, que é um jogador que, tipo, eu não vou solar um squad inteiro, eu não vou solar quatro jogadores, eu vou bater de frente com um jogador e vou sair com 20 de life no máximo, entendeu? É aquela coisa, você vai matar ou vai morrer, mas como o seu time tá enfrentando um outro time, vamos colocar quatro contra quatro, três contra três, você quer no mínimo fazer o seu, quer derrubar um. Então a Type 100 acaba sendo uma opção viável, porque é a melhor arma pra derrubar um oponente. Se você tiver que recarregar, depois você tá ferrado, se você tiver que correr depois, vai complicar a sua vida. Se você não é o tipo de jogador que joga contra trio e limpa os três de uma vez, a Type 100, ela é muito boa pra você. A H4 Blixen e a Marco, elas estão num pé de igualdade muito forte, principalmente depois que o último pet nerfou a H4 Blixen e tirou uma das coisas que eram mais legais na submetralhadora, que era o alcance dela, que passava ali de 20 metros. Ela superava em muito a Marco, agora simplesmente tá meh, tá bem meh, né? Fico triste, o PH4 Blixen no máximo, tava usando e tava feliz com todas as gloriosas características da H4 Blixen. Novamente, a gente tava falando da diferença entre teclado e ir pra controle também. Você usa o Carver for Grip, que melhora o seu hipfire, você usa a empunhadora de Alcatrão, que também melhora o seu hipfire, você fica com uma mirinha bem pequenininha, lembrando que as armas do Vanguard, elas abrem também, tem o hipfire Bloom, enquanto você dá o seu sprayzinho. Mas se você joga de controle e você não quer, ou não aprecia jogar de hipfire, aí você tem outras opções. Você pode usar o Handstop, você pode usar a Mark VI Skeletal, e aqui também você pode trocar esse hipfire mais apertadinho por controle de recuo ou por velocidade de movimento. É por isso que eu tô falando, você precisa aprender a pensar nas suas armas, não somente copiar o loadout de algum streamer, de algum criador de conteúdo. Pensa no que você tá fazendo. Nem sempre o melhor setup pra você é o melhor setup do seu amigo, o melhor setup do streamer. Voltando aqui pra análise das armas. A Stain é uma arma que ela se destaca por alguns aspectos. Ela é uma arma muito leve, uma das mais leves do jogo, e ela sempre esteve aí, mas as outras subs foram nerfadas e ela acaba caindo pelas rachaduras. Ela foi mexida recentemente, sofreu uns buffs, ninguém usava a Stain, e agora ela tá aqui embolada nos multiplicadores. A gente pode ver que a Stain tá ali em azul claro, ela acaba sendo intermediária, no pescoço a HK Blixen sobe muito em termos de TTK, a gente tá olhando aqui principalmente na primeira quebra de dano, que são os primeiros 10, 15 metros aqui, que é onde as submetralhadoras realmente brilham, e você vê que a Stain fica ali na maioria das situações em segundo lugar, juntamente com a Type 100. A vantagem é que a Stain tem um pouquinho mais de pente, ela tem 50 balas contra 36 da Type 100, então se você quer uma sub intermediária, olha só, nos membros a Stain brilha, nas mãos e nas pernas brilha, na coxa, na barriga, é superado só pela Marquinho. E se você quer o meta do meta e uma arma que tá boa pra todas as situações, inclusive, tô pensando em deixar a H4 de lado e começar a usar a Marco, né, apesar da Marco ser um pouco mais pesada, ela tá simplesmente boa demais, né, a Type 100 tem um alcance estúpido de 20 metros, a Stain tem um alcance bastante estúpido de 15 metros, e logo junto com ela tá ali a Marco Veio, beleza? Também conhecida como Marco 5, você pode ver que ela fica, inclusive, bem pau a pau com outras submetralhadoras. Se ela não tá colada com a Stain, né, na cabeça, inclusive, o pior multiplicador, ela tá colada com a H4 Blixen, um pouquinho mais de alcance, a cadência de tiro boa, o feeling dela, o recuo dela, até pra tirar de longe, é bastante gostosinho. A questão é justamente um aspecto que a gente vai ver aqui na sequência também, que é a velocidade de movimento. E aí a gente coloca em perspectiva, né, essas quatro aqui, elas estão bem agrupadas, e elas têm vantagens e desvantagens. A Type 100, apesar de deletar os oponentes à curta distância, é a mais lenta de todas, tem uma velocidade de movimento que é praticamente um rifle de assalto, tá? Não é tanto assim, mas tem rifle de assalto de 5.9 e de 5.8 aqui, velocidade de sprint, tá? Então a Type 100 é bem pesada. Já a Sten é a mais veloz de todas, isso é uma das mais velozes, desculpa, dependendo aqui do medidor, né, você tem apenas a velocidade de andada, a velocidade de corrida, no sprint tático, a H4 Blixen acaba superando um pouquinho. A Sten é muito veloz. A Marquinho tá aqui em segundo lugar e em primeiro lugar, a Blixen, que é a mais veloz de todas, realmente tava bem forte, mas eu fiquei um pouco triste com o Nerf, porque era uma super-entralhadora que tem as suas desvantagens, ela tem uma cadência um pouco menor, me lembra a Milano, enfim, a Raven simplesmente colocou praticamente uma pedra em cima das forças da Blixen, que eram bastante o alcance, o dano, era um TTK bom, era uma velocidade de movimento boa, ela era uma arma equilibrada e acabou caindo um pouco pelas rachaduras aqui, tendo essa força um pouco diluída. Falando dos gráficos entre um site e outro, TrueGameData e o sim.gg, como os streamers e os testers têm que testar arma por arma, dar disparo e ver ali quanto de dano cada tiro deu, a distância, etc, e cada um mede com uma taxa de FPS diferente, às vezes, eles pegam errado ali, por exemplo, a cadência de tiro e isso tende a desviar um pouquinho o comportamento de uma arma ou um multiplicador pra cima ou pra baixo, mas os resultados são bem parecidos, então você não precisa desconfiar de um site ou de outro. Mas como é um vídeo que fala de SMG no Meta e também fala sobre essas ferramentas e te ensinar e te auxiliar a pensar sobre a sua arma, eu quero que você fique ciente de que essas diferenças elas podem existir pra que você não se assuste absurdamente se você falar assim, pô, o TTK da minha arma no sim.gg, olha lá, por exemplo, o TTK na cabeça aqui da Blix, você não é 400ms, é tudo arredondado um pouquinho, a Marquinho tem 430, e aí você vai aqui no True Game Data e o da Blix não é 400ms, é 401, e a Marquinho tá com 430, a Stain tá com 427, né, você vai ver a Stain tem um valor diferente, que é 426, então assim, pouquíssima diferença, mas pode variar ali em 1ms, 5ms, ou algum multiplicador, sei lá, se o Tony do True Game Data pegar 1 de dano, 1, uma unidade de dano a mais ou a menos, essa curva sobe ou desce, aí pode gerar um pouquinho de inconsistência, mas em geral, é o mesmo valor e vocês podem levar os dois sites muito em consideração. Espero que vocês tenham gostado, porque não importa qual vídeo, não importa qual meta e quais informações que a gente traga, o nosso conteúdo é diferente. Música 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 Legenda Adriana Zanotto